Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Sabado e vamos para mais um vídeo de planejamento Vídeos esses que podem auxiliar você no decorrer da semana Para fazer com que você tenha uma melhor organização E assim quem sabe você poder tomar decisões de maneira mais assertiva, tá bom? Vamos aqui para o nosso vídeo, de antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar A mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá meus amigos, vamos começar aqui o nosso planejamento, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso calendário Então todos os créditos da nossa amiga Isa que sempre está aqui nos ajudando e nos auxiliando Fazendo esse calendário, gente, dá trabalho, tá? Então salve aí para a Isa, ok? Então vamos aqui começar com a nossa análise específica dessa semana Que eu vou fazer aqui junto com vocês Então na semana que vem nós teremos aqui, como eu disse, Atlântida, né? Vai ser um evento bem interessante onde ocorrer algumas possíveis mudanças, né? Vai ter agora a Tetris como destaque lá, a heroína azul Que eu já falei um pouco dela aqui no canal, ok? Vou fazer a análise dela também no decorrer da semana E também teremos as opções de trajes, né? Então eu quero muito o traje do Wilbur Mas vou ver como é que eu vou fazer Até porque se fosse o Oceanus como era anteriormente Com certeza eu iria gastar aqui as minhas cistinhas E aí conseguir tentar a sorte ali de quem sabe pegar o próprio Wilbur Ou quem sabe até mesmo o Oceanus, tá bom? Então vamos aqui O Submundo vai se encerrar na segunda-feira, certo? E na segunda-feira começaremos aqui a troca de almas, tá? Então vou trazer vídeos também para vocês aqui Vou trazer lives, ou seja Vai ser um conteúdo recheado Então você não pode perder que essa semana vai prometer, galera Beleza? Então aqui também durante essa semana aqui Nós teremos muito provavelmente o evento da Torre Mágica Então muito bom esse evento também Porque você vai ter chance de gastar suas cistinhas de tropa épicas E assim quem sabe tentar a sorte de conseguir uma tropa mágica, né? Tropa essa aqui no meu ponto de vista é muito interessante Para os heróis que são mais lentos, muito lentos Porque ele dá uma quantidade de mana muito maior Beleza? Então no decorrer da semana vai ser basicamente isso Com relação aqui às missões de classe Nós teremos aqui as missões do dia 29 ainda Que ainda falta, que no caso é Clérigo e Druida Ou seja, emblemas que eu preciso muito, né? Os de Clérigo eu estou precisando demais, ok? Nós teremos também este fim de semana aqui Guerra de Arremetida, certo? Que vai começar hoje, já já começa essa guerra, ok? E também nós teremos na quarta-feira E o último torneio de investidas aqui Vai ser para heróis 5 estrelas, né? Com perfil de mana rápida E vai ter sem restrição de cor Ou seja, vai ser aquele torneio Que vai dar muito trabalho Então você precisa montar suas equipes Então não se preocupe Que também amanhã eu trarei um vídeo Falando especificamente desse torneio E também de como será a montagem Dos meus heróis aqui, tá bom? Então vamos aqui continuar, certo? Vamos mostrar primeiramente aqui Quais foram os meus spoilers Dentro do torneio de investidas Não foi lá essas coisas, tá gente? Realmente eu fiquei no top 1 Foi um pouco decepcionante Mas paciência, né? Fazer o que? A gente não vai conseguir ganhar todas E é isso, tá bom? Vou aqui só mostrar um pouquinho Mais para trás para vocês Só... pronto, é aqui Ontem à noite, né? Na casa da live de comemoração Junto com vocês Para com os mil inscritos Olha só o que eu consegui Então se você não viu Por favor, corre lá Confira a live Que foi muito boa Então tive a sorte aqui De conseguir esse monstrão Para o meu time, tá bom? Então vamos aqui continuar Então com relação aos spoilers Do torneio de investida Como vocês podem ver Fiquei top 1 Mas só que ganhei ficha de herói épico 1 éteres 4 estrelas roxo 3 estrelas amarelo e vermelho 50 emblemas de paladino Confesso que se tivesse sido de bruxo Ou clérigo Teria sido mais interessante para mim Um botão de reset Que é muito bom Tem um 36 Vai me ajudar muito Inclusive eu pretendo Quem sabe assim Usar alguns Na semana que vem Porque eu vou precisar Porque está difícil aqui A corrida dos emblemas, tá? E daqui para frente Foi o que eu consegui Com relação A... A caçada lá dos morcegos Né? Do submundo selvagem Então como vocês podem ver, ó Na primeira leva de 6 Spolios Que eu consegui aqui Eu consegui bons 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 emblemas, ok? E também consegui Packs de alimento e ferro E 61 Moedas Do submundo Então no primeiro Logo de cara Já deu muito bom Mas esse aqui, ó 67 No segundo Então mais uma vez Deu muito bom Certo? O que consegui aqui Valeu a pena sim Esses ingressos aqui Gastos, né? Então com isso Eu tenho agora aqui 128 Ok? E mais aqui Ganhei mais 9 Então fechando aqui Mais de 130 fichas Então foi muito bom, né? Basicamente 137 fichas Moedas do submundo Só para começar aqui Então foi muito bom Gastei aqui uns emblemas Lá na Nadesda Porque eu vou já já Mostrar para vocês também E aí encerrou Não está saindo mais Os morcegos já acabaram Então vamos lá Paciência Saiu hoje de manhã Também um baú de procura Para mim, né? Um azul Então só saiu isso aqui Então ganhei emblemas De monge, né? Não preciso tanto Mas vai me ajudar sim Com certeza vai me ajudar Porque eu estou interessado Nos emblemas de monge Também Pensando no Ptolomeu Que vai ser uma grande peça Aqui para o meu time Também, certo? Então foram esses Os resultados que eu obtive aqui Com relação A o dia de hoje, certo? Agora eu fiz um pequeno vídeo Para mostrar a primeira parte Do inventário Vou mostrar só a segunda Que só é o complemento Do que eu ganhei hoje Aqui, certo? Então poucas informações A não ser que eu já falei Aqui para vocês, certo? E agora vocês vão ficar Com um pequeno vídeo Que eu fiz ontem Porque eu precisei abrir Aqui o pack Para mostrar Para fazer algumas coisas E vocês vão ficar Com um vídeo de inventário Então vamos lá, meus amigos Vamos mostrar aqui Como está a situação Do meu inventário, ok? Vou fazer aqui Esse vídeo prévio Porque eu vou precisar Mexer nisso aqui antes Mas enfim, vamos lá Aqui como vocês podem observar Eu ganhei alguns frascos Tanto de energia de mundo Como de incursão Olha só 4 frascos de incursão Só essa semana Então foi muito generoso Comigo aqui, certo? Ganhei alguns fragmentos álcool Porque eu estou aqui Segurando um pouquinho mais Não é porque eu estou tentando Uma estratégia diferente Para que quem sabe Acumulando Esses itens Que eu posso vir a buscar Quem sabe pode sair Outro item de ascensão Mais interessante para mim Certo? Ganhei também packs de alimento Por conta dessa guerra Dos três reinos, ok? Fui muito bem Consegui vencer Tanto na minha warband Como na minha equipe de reino Então obtive duas vitórias Mas não consegui Um bom resultado aqui Quando se trata da batalha Acabei deixando um pouco a desejar Ganhei mais também chaves Como vocês podem ver Eu já tenho aqui 20 convocações Lá no portal do Baile de Máscaras Então muito provavelmente No mês de julho Pode ser que eu convoque Ou a não ser que a SG Mesma possa fazer Algum tipo de modificação No seu calendário, certo? Tenho muitas fichas Também aqui de tropas épocas Mês que vem Teremos aqui Evento de Torre Mágica Então vai ser muito interessante Consegui aqui Algumas fichinhas também Agora da Guerra dos Três Reinos Ok? Por conta de ter vencido Aqui algumas coisas Muitos ingressos de spoiler Porque eu adquiri Essa promoção aqui Das iscas dos mocegos Do submundo selvagem Me possibilitou Uma janela Muito interessante aqui De conseguir mais spoiler Então me ajudou muito A gatinha está aqui No meu pé direto Emblemas Consegui alguns também Por conta das vitórias Que eu consegui recentemente Entre eles Esse aqui Esse emblema aqui De patroleiro Que eu ganhei Muitos emblemas Agora com essa vitória Certo? Com relação aos materiais De ascensão Eu consegui dardos Essa semana Então foi muito bom Me ajudou bastante aqui Ai gatinha Não me morde Consegui também Luvas excelentes Bússola Basicamente Bons itens Certo? Com relação a quebras de limite Eu ganhei também Alguns éteres Mas nada demais Tá? Foi só o básico Mesmo aqui Como eu disse de ascensão Também E itens de batalha Eu tenho feito muito mais Arpões esses dias Porque eu estou com A minha última fundição Aqui Sendo evoluída Para o nível 20 Então acabei ficando Sem poder fazer Esses itens Já que eu não tenho Mais VIP Então não tenho como Transmutar Ou melhor dizendo Transformar Uma edificação em outra Então vai ficar sem mesmo Tá? Então tenho feito mais Arpões esses dias Ok? Fiz também alguns tornados Algumas coisas de modo geral E é isso Não tem muito mais o que inventar Aqui não Tropa Só o mesmo que eu ganhei Durante fazer as fases Ok? Material de ascensão Foi só isso mesmo De criação Ganhei muitas pepitas Principalmente Me utilizando E farmando lá No Submundo Selvagem Vale a pena sim Você adquirir Aquelas iscas Porque realmente Além de aumentar As suas possibilidades De conseguir mais itens Derrotando os morcegos Você ganha mais Morcegos Que você pode derrotar São 10 galera 10 morcegos a mais Comumente só são 15 E ele está te dando 10 a mais Caso você adquira Essas iscas Então vale muito a pena sim Tá bom? Então com relação Ao inventário É isso Vamos continuar aí Beleza Como vocês puderam ver O inventário Estava vasto E recheado Essa semana Foi muito boa pra mim Inclusive falei aí Pra vocês também Dos itens que eu ganhei Durante a semana Nesse evento aqui Do Submundo Selvagem Que na minha opinião Está muito interessante Pena que é muito caro Certo? É muito caro Então talvez a SG Possa rever isso Eu acho difícil Mas era necessário rever Porque de fato O peso da moeda Está complicando E isso já está me tirando A paciência Porque está me estressando Também Tá gente? Eu fico triste também Porque é uma boa promoção Mas também Seria interessante Que todos pudessem acessar E ter acesso a ela Então ela tinha que ser Mais barata aqui pro Brasil Fato Ponto Falei Vamos aqui continuar Certo? Então vamos aqui pra guerra Ela já está quase começando Falta 6 minutos Então vamos enfrentar aqui Esse time de italianos Lembrando que é uma guerra De mana rápida E vou mostrar aqui Rapidamente pra vocês Como está a minha defesa Eu estou indo dessa forma Aqui tá galera Mãe do Norte Na posição 1 Ok? Estou indo também de Odin na posição 2 Alfreak na posição 3 Eu acho que é unanimidade Quem tem Alfreak Com certeza leva Essa heroína aqui Pro seu time Tá? A leuena Eu vou colocar ela aqui De flanco direito E vou levar também A kill ré Que pode ser que me ajude Também Certo? Então muito provavelmente Se a kill ré conseguir ativar Já é pra passar O cerol Nos caras E eu acho que não vai ter Mais ninguém vivo Espero que eu consiga Defender bons ataques Vamos ver se consigo Funcionar bem Certo? Com relação aqui Os quartéis Eu fiz uma mudança Significativa Aqui dos meus quartéis Na semana passada Aqui ainda estava rodando Aqui um quartel Com nível 20 E eu fui contemplado Com 11 heróis Sendo dentro Esses 11 heróis Saíram 3 heróis 5 estrelas Então vai me ajudar Aqui na questão Da troca de almas Estava faltando 2 Então com esses Com certeza eu completei aqui E vou conseguir fazer A troca com 20 heróis E confesso que A maioria deles São heróis de CT Então vai ser menos Desgastante pra mim Isso porque as vezes Colocar um herói Que é de um evento Diferente desses clássicos É ruim As vezes eu posso Precisar desse herói Futuramente E eu acabo ficando Com um pé um pouco atrás Então não vou me preocupar Com isso porque Basicamente Os heróis que eu vou Utilizar aqui Para a troca de almas Serão heróis de CT Certo? Então vamos mostrar aqui As mudanças pra vocês Com relação aos quartéis Gente 3 quartéis meus Estão rodando No nível 2 Aqui tá? Eu estou aproveitando Esse evento do submundo Pra farmar Então eu estou me utilizando Aqui Das mochilas Que estão aparecendo Então estou tentando Aqui Fazendo das tripas Coração Pra tentar fazer Com que esses heróis Possam entrar Pelo menos Na próxima guerra Certo? Os heróis que eu melhorei Essa semana foram Na desda Ok? Eu dei uma melhoradinha Nela aqui Consegui finalizar ela Por isso gastei Aqueles 65 emblemas Só pra deixar ela aqui Com pelo menos Um de emblema Pra começar Gozek já tá quase finalizado Eu comecei ele Do zero Do zero Essa semana Então Lembrei que ia ter Guerra de mana rápida Eu não vou conseguir Pra essa semana Nesse fim de semana Mas durante a semana Irei conseguir também Esse aqui também Eu tenho que correr Contra o tempo Eu acho pouco provável Eu conseguir pra essa Próxima guerra Do dia Já do mês que vem Na quarta-feira Mas pelo menos O Gozek Eu garanto Que vou conseguir sim Melhorei um pouquinho O Marcel Certo E também tive que correr Um pouquinho atrás Aqui do prejuízo Porque depois Que eu soltei O vídeo de planejamento Eu acabei fazendo Uma mudança Aqui no meu time Que eu tava planejando Pra fazer o torneio De investidas E aí acabei Tendo que upar Um herói aqui Certo E foi muito corrido Porque eu tive que Desfocar lá Das intenções Que eu tinha Pra mudar pra esse herói Então tá aqui Cadê ela aqui Cadê Cadê Tá difícil de achar A Áquila Eu upei a Áquila Então ela me ajudou muito Nesse torneio Pra com certeza Ficar no top 1 Foi bom Meu resultado Eu fiquei no top 1 E a defesa ficou A Então melhorei esse herói Então na semana que vem E essa semana Não tivemos vídeo Do Limit Break Porque realmente Foi difícil pra mim A terça-feira Foi complicado Então se fosse pra fazer Um vídeo na correria Eu não gostaria de fazer Então eu vou acabar Juntando os heróis Que eu fiz E mostrar pra vocês Na terça-feira Tá bom Então pessoal Com relação ao quartel É isso certo Nas edificações aqui Eu consegui colocar essa No nível 20 Porque enfim Eu já completei O caminho da bravura Não tenho mais Com o que me preocupar Aqui só faltam 2 dias E estou guardando Todas essas fichas Aqui Pra quem sabe Para o próximo evento Desculpa Para o próximo Caminho da bravura Ele vai passar Por modificações O caminho da bravura Será de 30 em 30 dias Então eu não sei Quais são as missões Que irão permanecer lá Então caso as missões De convocação Permaneçam Eu já teria aqui Algumas das convocações Por fazer Para o próximo Caminho da bravura E assim conseguir Completar mais rápido Possível este caminho Caminho da bravura Lembrando que ele será De 30 em 30 dias Será mais curto Mas até o momento A SG diz que não iria Diminuir os spoilers Que existem lá Mas eu acredito Que ou vai ficar Mais difícil De você conseguir Completar Ou você Vai ter Ou a SG Vai diminuir também A quantidade de pontos Para completar Não sei de fato O que vai acontecer Eu espero que eu não Precise fazer loucuras Para completar Esse caminho da bravura Porque se for necessário Eu já vou adiantando Eu não vou fazer isso Porque eu não vou ser A mãe da SG E ficar dando dinheiro O tempo todo Para ela aqui não Que não tem quem aguente Beleza? Então Eu acho que dentro Dos meus planejamentos É isso, certo? Eu pretendo upar Ainda que o Gozek Como eu disse Para vocês Gozek E o Conga Leste Então vou manter Aqui o meu foco De heróis Que estou upando Vou terminar Também e finalizar O Marcel Que já está aqui Na seleção Esse herói Vai me ajudar Muito em possíveis Ataques Na guerra dos três reinos Eu não fui como eu esperava Mas paciência É isso aí A gente nem sempre vai vencer Mas eu estou muito satisfeito Com tudo que aconteceu aqui Vamos ver aqui rapidinho Se já falta Só 56 segundos Vou mostrar Já já aqui Os adversários Para vocês Nós estamos aqui Aguardando Este Titã Certo? E vamos lá Eu espero que de fato Vocês também consigam se organizar E eu gostaria de pedir Que vocês deixassem Aqui nos comentários Como está sendo O planejamento de vocês Deixem aqui Algumas dúvidas Que eu posso ajudar Vocês respondendo Tá bom? E qualquer coisa Entrem aqui no link Da descrição No grupo do WhatsApp Onde Tem sempre bate-papo Lá Tá gente? Tem sempre Tira dúvidas Eu sempre estou lá presente E claro A gente está aprendendo Com os outros colegas Que também fazem parte De lá Tá? Até porque Eu não sou O dono da verdade E sempre estou aprendendo Junto com vocês Também Quanto mais eu puder Ajudar vocês Mais feliz Eu irei ficar Tá bom gente? Então de último Eu gostaria de agradecer A sua presença aqui no canal Pedir para você deixar o like Para fazer com que Esse vídeo possa se enxergar A mais pessoas Que tenham interesse Nesse perfil de conteúdo Como eu disse Olha As iscas de monstros Ativa Já finalizei Então amanhã Eu acho que vai acabar E aí vou tentar fazer Logo esses morceguinhos Ao máximo possível A guerra já começou Então vamos aqui Mostrar para vocês Como está Os adversários Eles também estão Concentrais roxos Ok? Então nada De fora do normal Muito herói aqui Né? Alphrix Predominando Xenofolds Ludwig Kunshin Lubu Hanna Diao Shan E Acho que E o Senan É isso? É É isso Ah ainda tem o Jabberwalk Aqui beleza? Ó Um calo também Vai ser bem interessante Atacar esse cara aqui Tá? Então pessoal Muito obrigado pela atenção De todos vocês Um abraço Bom fim de semana E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu